Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer um dos grandes destaques da bancada de Pernambuco na Câmara dos Deputados, o deputado Fernando Monteiro. Eu não vou dizer como ele entrou na política, porque o DNA dos Monteiros é muito ligado à política. Onde é que a mosca azul lhe pegou? Olha, minha história começa em 1982, eu mais ou menos aí com sete anos, quando José Múcio, meu tio, foi candidato a prefeito de Rio Formoso. E eu pequeno via a emoção do povo e a esperança que o povo tinha na política. E de lá pra cá, eu vim me preparando, sempre querendo e sonhando em transformar o sonho das pessoas em realidade. E tive a oportunidade de trabalhar com ele durante dez anos, aprender com ele como fazer política, como transformar a vida das pessoas. Em 2014, sem querer, no momento, ele terminou o mandato dele em 2007, em 2009, quando virou ministro do TC1. E eu esperei seis anos para poder colocar meu nome na dispulsão do povo pernambucano em 2014. E aí, começar uma trajetória realizando o sonho, que é poder contribuir para melhorar a vida das pessoas. Mas você aprendeu muito também com o doutor Armando Monteiro, né? Com certeza, né? Esse foi o maior. Esse é um dos grandes políticos da história pernambucana, Armando Monteiro, filho. Meu tio-avô. Eu não tive a felicidade de conhecer meu avô, José Múcio Monteiro, falecido no acidente de avião, que nesse ano completa 50 anos do seu falecimento. Mas, que o Armandinho é uma figura ímpar, né? Transitava todas as áreas, habilidoso, jeitoso. Para nós, que somos de sua família, ele é uma referência. E quando eu estive no evento, João, eu não era nem político, eu fui a uma vesperata, que é um evento em Diamantina, terra de Juscelino Kubitschek. A primeira coisa que me perguntaram, qual era meu parentesco com o Armando Monteiro, filho, ex-ministro da cultura, ex-deputado federal, um grande empresário. E, para mim, é motivo de orgulho poder ter essa responsabilidade de continuar um legado que começou há mais de 60 anos na política. E outra coisa que ele gostava de dizer, ele é jogador do esporte. Claro, né? Ele foi um jogador de futebol muito bom. Crack. Todos os três filhos, Rômulo, Múcio e Armando, jogaram bola no esporte, jogaram por muito tempo. Meu avô... Armando jogou futebol, foi? Não, os três filhos, Múcio, Armando Filho e Rômulo Monteiro. Todos os três jogaram no esporte. E meu bisavô, o Armando Monteiro, vamos dizer, original, o primeiro, era o Virubro. E os três jogavam no esporte com muita maestria. Na época, chamava-se de Center Ralph e grandes jogadores. Porque o doutor Armando foi convidado, chegou a jogar no São Paulo. E não ficou no São Paulo porque o pai dele não deixou. E nós temos um tio distante, chamado Tio Dé, que morava em Lagido, que foi convocado para a seleção brasileira de 50 e 40 e pouco, eu não me lembro o tempo. Então, os Monteiros foram muito ligados. Mas aí tem seu bisavô, mas Monteiro é rubro-negro. É rubro-negro, com certeza. E o doutor Armando uma vez me disse que a frustração que ele tinha era não ter sido presidente do esporte. Agora vamos falar da política. Então, você se elegeu deputado federal, logo federal. Não passou para o vereador estadual, nada. Foi para o federal. Não, logo federal. E como é esse sentimento de estar em uma casa com 15, 13 integrantes? Olha, é muito gratificante. É uma responsabilidade enorme. Eu, uma vez, sou muito religioso e tive com o padre Adilson, lá de Arco Verde. E ele me disse que o político tinha uma grande responsabilidade, que era de construir vidas. Porque é através da política que as crianças nascem, porque o hospital é público. É através da política que as pessoas têm educação, conseguem ir e vim. Quando nós colocamos nosso nome para disputar uma eleição, como foi em 2014, era em cima de um projeto. E eu, que minha educação foi privada, minha saúde foi privada, sempre andei de transporte, não andei de transporte público. Escolhi, percorrer, João, Pernambuco, cada canto de Pernambuco, para aprender com o problema das pessoas, para aprender com aqueles que têm a dificuldade, como a gente pode transformar seu sonho em realidade, que é sua obrigação no político. Cada obra do político, cada gesto na saúde, na educação, é obrigação do político. Quando nós colocamos nosso nome para poder ser votado, é porque nós temos a obrigação de transformar seus sonhos em realidade. Porque cada eleição que tem, ou municipal, ou em geral, as pessoas depositam nos políticos a confiança de dias melhores. Eu digo sempre que o professor ensina, o médico atende e o bom político transforma a vida de sua gente, que é obrigação, não é favor nenhum, da educação, da saúde, da saneamento, principalmente da UIVI. Ô, Fernando, quais são as áreas em que você privilegia na Câmara? Olha, eu trabalho muito com essa questão hídrica. Nós somos um estado do Nordeste que precisa melhorar essa questão hídrica, que é uma coisa que eu estudo muito. Eu, desde o primeiro dia do meu mandato, comecei trabalhando incansavelmente para poder terminar e concluir a doutora do Agreste, que estamos aí perto de concluir. Briguei muito pelo saneamento rural, pelo saneamento, esse marco do saneamento. Nós trabalhamos efetivamente nele, inclusive não conseguimos concluir com sucesso a questão do saneamento rural, que é importantíssimo. Eu trabalho muito com os municípios, vendo a sua necessidade, que a gente precisa fortalecer os municípios, precisa fortalecer as categorias que trabalham para os municípios. Então, é uma bandeira muito extensa, é o desenvolvimento, nós trabalhamos para gerar emprego. Eu acho que é importantíssimo gerar renda, emprego e principalmente desenvolvimento. Eu acho que a gente precisa, não só na política, João, trabalhar na questão de colocar emprego, mas capacitar as pessoas a poderem ter emprego, capacitar as pessoas a terem renda. Essa questão da cultura familiar é importantíssima, na condição de plantar, tecnologia para plantar, para as pessoas melhorarem. Então, é uma agenda muito ampla, que a gente luta a cada dia, exatamente, porque a gente acredita que a política é o único instrumento de transformação na vida das pessoas. O Fernando, você toda vez que vem de Brasília, desce no aeroporto e já pega a estrada. Você gosta de visitar as bases? Adoro, sou apaixonado, eu posso dizer que eu prefiro estar do lado das pessoas do que estar em Brasília. Me sinto feliz, rodo mil, dois mil quilômetros por final de semana, numa alegria que cada dia me contagia, me motiva a gente poder levar a solução dos problemas, a gente poder ver nas pessoas que aquele sonho, que eles sonharam, a gente consegue transformar. A gente, quando leva um trator, quando a gente melhora a saúde, quando a gente leva uma escola, João, quando a gente leva uma creche, a gente fica emocionado, porque a gente que tem as coisas, a gente que teve a oportunidade de ter as coisas, não sabem do que não tem. Essa semana eu estive em Serra Talhada e a minha prefeita Márcia Conrado entregou lá uns kits escolares. Quando uma criança abriu, que tinha lapiseira, caneta para pintar, régua, quer dizer, nós que temos, tivemos isso, a gente não sabe a emoção do que é isso. E isso é a transformação da política. E é por isso que me motiva a rodar, eu pego carro quinta-feira, chego domingo, muito feliz. Usa, né, o avião, porque se retalhar tem avião. Tem avião, é, mas eu vou de carro porque eu vou parando nas cidades, ouvindo as pessoas, e acredito que a política é de ouvir, né, você escuta para poder acertar. Aí eu digo, muitas vezes, Ivan, as pessoas do gabinete no ar-condicionado conseguem, não conseguem ver a realidade. Para você ter ideia, eu estou aí nessa minha luta, e uma coisa que me chamou a atenção no município pernambucano é a quantidade de autistas. E eu vou Brasília brigar para ter colégio de autistas em cada município pernambucano. É importante, e isso a gente só sabe, ouvindo as pessoas, aprendendo, vendo suas dificuldades. E essa luta, né, que eu acho que todos os políticos tinham que andar, né, para poder ouvir as pessoas e poder captar delas o sentimento que elas querem para elas de mudança. E teve um ministro da Educação que queria tirar esses meninos da sala de aula, não foi? É inacreditável. Inacreditável. Agora, ô Fernando, quando você chega agora, o que é que o pessoal do interior mais reclama? É emprego, é segurança, é saúde, é água? Veja, cada lugar tem sua diferença, porque você imagina, Pernambuco é um estado grande, muitas vezes tem calamidade de seca no sertão e cheia na zona da mata. Cada lugar tem sua peculiaridade, né? A gente tem alguns falos nessa questão hídrica, que está sendo bem encaminhada. A gente tem tido aí uns períodos de anos chuvosos, tem amenizado um pouco, mas nós temos que investir bastante no sentimento rural. É uma coisa que tem que ser fundamental, isso é uma coisa importante. Uma coisa que eu disse há pouco, antes de entrar aqui na entrevista, que eu vou me dedicar cada dia mais a colocar banheiro na casa das pessoas. A gente que é da capital não sabe que muitas casas na zona rural não têm banheiro, nós temos que colocar banheiro, isso é fundamental. Tem lugares que precisam melhorar a questão de saúde, é importantíssimo. Tem lugares que precisam melhorar a questão de segurança, é importantíssimo. Mas o principal, que é o nome, nós temos que ter é geração de renda. Cada município pernambucano tem que buscar a sua vocação. Eu passei quatro, esses três anos e meio, ouvindo, estudando cada vocação de região. Muitas vezes, João, as pessoas querem levar uma indústria para um lugar que não tem vocação, não por algum motivo, porque não tem a boa logística, porque não tem condições de ter a indústria lá, porque não tem ou água ou energia necessária, mas tem lá a vocação de produção. Nós temos um solo muito rico, nós temos um potencial para o agronegócio gigante. Basta ser escutado, basta ser explorado e basta conhecer. Nós temos um potencial turístico gigante. Eu faço uma campanha aberta para que todos os pernambucanos conheçam Pernambuco. Pernambuco tem lugares belíssimos. Tem Triunfo, tem Petrolândia, tem Serra Talhada, tem no Araripe, tem no São Francisco, tem no Agreste. Vale a pena... Bonito. Bonito. Tem Serra Negra e Bezerros. Vale a pena conhecer Pernambuco. Eu digo, vale a pena porque isso gera emprego, gera renda. Você vê agora, eu tive agora, na Semana Santa, em Alagoinha, numa bela paixão de Cristo. Será que o povo pernambucano conhece? Não. Tinha mais de 6 mil pessoas na apresentação. Então, são essas coisas que nós pernambucanos, e eu luto por isso, porque quando um turista pernambucano conhece Pernambuco, primeiro, se conhece a sua história, e segundo, dá a oportunidade para as pessoas a terem uma pousada. Então, é importante, João, a gente gerar renda e conhecer o cada potencial do povo pernambucano. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o deputado federal, Fernando Monteiro. Fernando Monteiro, você está trabalhando para a reeleição. Estamos aí. Vai ser difícil? Tem coisas diferentes desse ano? Pois é, nós estamos ainda na pré-campanha, mas estamos trabalhando. Eu trabalho o ano todo, o mandato todo. Eu não paro. Minha agenda é a mesma que começa o dia após uma eleição. Ela persegue direto. É um ano diferente. É um ano que nós estamos cada vez mais usando a informação, as redes sociais. Mas eu tenho muita convicção, com muito trabalho, com muita dedicação, principalmente com muita perseverança, João. Eu acho que a gente que faz política, a gente tem que ser perseverante e otimista. A gente tem que ter perseverança. E eu tenho muita perseverança, tenho muita fé em Deus. Creio que a gente, com muito trabalho, entregando nossas propostas, entregando nosso trabalho, que é transformar a vida do povo pernambucano. Eu acho que a gente tem trabalhado isso demais. Eu acho que muita gente não conhece o nosso trabalho. Eu sou muito voltado ao Sertão, ao Agreste, na Mata. Na região metropolitana, nós trabalhamos de forma indireta, mas eu tenho a convicção que nós estamos no caminho certo. A eleição para governador vai ser dura? Olha, eu dizia o ano passado, fazendo uma comparação, desde 82, que foi o ano que me despertou para a política, que nós não tínhamos uma eleição tão aberta feito essa. Porque em 82 foi o Dr. Roberto e Marcos Freire. 86, Tio Múrcio ou Dr. Arraes. 90, Jarbas Vasconcelos ou Joaquim. 94, Dr. Arraes contra Gustavo Krause. 98, Jarbas contra Arraes. 2002, Jarbas contra Diltaconte. 2006, foi o ano que teve três candidatos, que foi Humberto, Eduardo e Menonça Filho, mas que os grupos políticos eram dois. 2010, Eduardo contra Jarbas. 2014, guardou Paulo Câmara com Armando Monteiro. Em 2018, Armando Monteiro contra o guardou Paulo Câmara. Hoje, nós temos cinco candidatos. O primeiro tem 20 e pouco nas pesquisas e o último tem na casa de 10. Então, é um campo aberto. São quatro candidatos que nunca disputaram uma majoritária estadual. São três ex-prefeitos e dois deputados federais. E vários colegas seus de Câmara. De Câmara, dois. Então, uma colega e um colega. Então, é uma eleição aberta. Antes não foi deputado? Foi, foi também. Foi. Eu coloquei ele nos ex-prefeitos, porque ele é ex-prefeito de Abuatão. Mas tem uma eleição aberta. Eu acho que temos que discutir propostas. Ouvir. O povo pernambucano tem que ouvir e decidir. Nós temos nossa posição, mas o povo pernambucano tem que decidir e ouvir cada um. Porque é o momento, volto a dizer, de 82, único nas eleições gerais, no caso de Pernambuco. O PP, com o Dudu da Fonte, conseguiu formar uma chapa para a Federal forte e para a Estadual forte? Conseguiu, sim. Ele foi incansável nessa montanha de chapa. A gente não pode negar o trabalho do deputado da Fonte. Quem trabalha mais? É você ou é ele? Cada um trabalha no seu campo. É, né? É, com certeza. Mas vai só um gosto de trabalhar. Gosto de trabalhar. Ele foi incansável. Ele, hoje, nós temos um partido com 10 deputados estaduais, 2 deputados federais de mandato, podendo, nessas eleições gerais, aumentar isso. Isso aí a gente tem que reconhecer. Eu sou muito de reconhecer o trabalho das pessoas. É um trabalho incansável. O deputado da Fonte, presidente do meu partido, que tem se dedicado 24 horas exclusivamente para isso. Então, isso é fruto de trabalho. Isso é você no começo, João. Perseverança. E nós, ouvindo as pessoas, tentando mudar a vida das pessoas, tentando levar a ações certas, porque no dinheiro público, o recurso público é muito escasso. Então, a gente tem que ouvir as pessoas para poder acertar mais e errar menos. E como é que você está vendo, nessas suas andanças, a segurança em Pernambuco? Olha, ela tem dado aí uma equalizada. Eu já ouvi no passado recente mais reclamações, mas hoje a gente tem visto aí já menos reclamações. Eu tenho visto aí mais carro de polícia na rua. A gente vê aí essa questão de blitz, principalmente no interior, é importante. E temos reclamações. Por enquanto, hoje, a segurança é uma das maiores reclamações que eu recebo quando volto em Pernambuco. Olha, com esse dinheiro que ele conseguiu juntar e vai, não sei, não sei quantos milhões, o governador Paulo Câmara está priorizando água e estrada, está certo? Está certo. Veja, eu acho que a gente estava há muitos anos sem fazer um programa de estrada grande. Quer dizer, eu acho que o programa grande em Pernambuco de estrada foi em 86, em 83, capitaneado aí por José Múcio Monteiro, que era secretário. Não, mas algumas das melhores estradas de Pernambuco ainda foram feitas pelo doutor Armando. Lá atrás. Algumas das melhores. As primeiras. As primeiras. As primeiras. Se você observar, estrada é uma coisa constantemente que tem que ser feita e que tem que ser dando manutenção. Então, doutor, o doutor Armandinho começou, o doutor Múcio continuou e parou. Isso parou. Mas a gente hoje tem aí uma determinação do governador Paulo Câmara. Tem uma secretária que trabalha dia e noite para poder fazer isso, transformar isso em realidade. Não é fácil, porque a burocracia é muito grande. Os órgãos de controle, a forma de começar uma obra. Hoje, muitas vezes, você vê, João, é a dificuldade, porque as pessoas querem a obra, mas tem desconforto. Está aí a triplicação da 232. As pessoas reclamando, mas é uma obra que daqui a oito, sete meses, vai estar todo mundo gostando dela. Eu me lembro, há um tempo atrás, há sete meses atrás, eu descendo aqui na Herculano Bandeira, e estava havendo uma obra e estava com trânsito, buzinando. Hoje, quem passa lá não reclama. Então, essa questão de você colocar, fazer obra onde passam pessoas, não é fácil, mas o governador Paulo Câmara determinou. A secretária Fernanda Batista vem fazendo aí, muitas obras estão acontecendo, muitas estão licitando, muitas vão acontecer e muitas vão. Uma coisa que as pessoas não enxergam, muitas vão deixar com um projeto, que é uma parte importante, que é o planejamento. Na questão hídrica, é fundamental, João. Eu acho que, como falei anteriormente, as pessoas não têm banheiro em casa. A gente tem que ter banheiro em casa, tem que ter água em casa, porque o que acontece? Quem mora em lugares privilegiados, abre a torneira, tem água. Não sei se é da Compesa, se é Poço, se é Pipa, não sabe. Mas tem uma história, João, que eu queria contar aqui, rapidamente. Logo no meu primeiro mandato, isso pegou meu coração em cheio. Eu cheguei na zona rural e a mulher disse, olha, deputado, aqui falta tudo, mas esses dias faltou água. E eu, como é aquilo? Ele disse, olha, meu filho acordou às quatro da manhã com sede. Eu não tinha água para dar para ele, ele ficou chorando. E eu tive que esperar o sol raiar, às cinco horas, cinco e pouco da manhã, para poder andar cinco quilômetros e buscar água. As pessoas, João, que fazem as políticas públicas, ela, quando chega em casa, tem água na torneira. A gente tem que se civilizar, porque a gente tem que ter água. E hoje, o governo de Pernambuco, mais uma vez, liderado pela Secretaria da Fernanda Batista, tem feito um programa chamado CISAR, que é levar água para a zona rural, que é fundamental. Então, a gente tem que ter na zona rural água, porque água é vida. Água de consumo, água para plantar e água para os animais. Nós temos que, isso faz a gente ter desenvolvimento, gerando renda, gerando emprego. Nós temos um dos solos, João, no sertão, mais fértil do Brasil. Se tiver uma política pública de água para essa gente, com certeza nós vamos ter uma grande diferença para Pernambuco. Ô, deputado, me preocupa que nós estamos vivendo um clima de radicalismo, né? A gente está vendo amigos se separando, parentes não querendo ver os parentes, porque está um radicalismo político terrível, né? Terrível. Eu sempre costumo, João, respeitar o próximo. Eu acho que duas palavras que eu, na pandemia, ela se aumentou muito, que é compaixão. É amor ao próximo. Amor ao próximo não é que o próximo lhe obedeça, nem que o próximo faça o que você quer. Amor ao próximo é respeitar o limite deles. Eu acho que na política, cada um tem seu lado. Eu acho que a oposição, situação, oposições, situações, a gente precisa ter uma questão seguinte, saber respeitar. Na política, cada um quer chegar no mesmo lugar, mas muitas vezes por meio diferente. O radicalismo, eu acho que não leva a nada, não só da política, em nada, na vida, o radicalismo é bom. Eu acho que a gente tem que ter diálogo, nós temos que ter compreensão e, principalmente, respeitar a opinião do próximo. Eu acho que não só da política, essa lição da política do acirramento de bandeiras, qualquer que seja elas, nós temos que ter respeito. E respeito não é palavra para pausar em camisa, não é para dizer em discurso, não é para dizer em mesa. respeito é para a pessoa poder ter respeito ao próximo. E respeito não é em palavra, é em atitude. Infelizmente, está faltando. Muito. Mas você acredita que isso vai melhorar ou até a eleição, a tendência é piorar? Olha, eu acho que pode, isso é uma pergunta muito difícil, porque isso mexe com muita gente, mas a tendência, infelizmente, que eu vejo e li há pouco, ouvi no rádio há pouco, é a piorar. Nós queremos agradecer ao deputado Fernando Monteiro, dar os parabéns pelo trabalho que ele vem fazendo, o que não é surpresa, porque todo Monteiro que se mete em política é sucesso. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.